Fala, torcida vascaína! Você está no canal Os Vascaínos e Mário Coelho Vasco, você já sabe, eu sou Edu Canelas e vou te levar pra pertinho das notícias do Vascão neste domingo à tarde. Domingo à tarde que precede uma semana de muita coisa, você tá sabendo? O Vasco tem anúncios oficiais de jogadores pra trazer grandes notícias, inclusive uma grande notícia que eu vou trazer nesse vídeo, que na minha opinião é bem importante pro Vasco nesse momento e eu quero saber, você vai concordar ou discordar de mim? Vou fazer aquele pedido pra você que tá aí do outro lado, vai no like aqui embaixo, o vídeo tá bombando, muitas visualizações, mas o like é muito importante, você assiste tudo, recebe as informações, a gratidão vem aqui no like, vai ali, deixa o seu like, o seu joinha, porque você ajuda muito o nosso canal, beleza? E além disso, vem pro sorteio que vai te levar a São Januário com tudo pago, passagem aérea de qualquer lugar do Brasil, de ida e volta, e você ainda vai receber hospedagem, ingresso, vai pisar no gramado de São Januário ao nosso lado, você vai estar conosco e vai viver uma experiência maravilhosa, concorrendo por R$ 1,99. Vou deixar no primeiro comentário fixado aqui o link do sorteio Você no Caldeirão, que é o nosso sorteio pra trazer você, Vascaíno, aqui pro Rio de Janeiro. E por falar nisso, eu, que estou no Rio de Janeiro, vou tocar a bola diretamente para o Uruguai, porque Lineker Beyond, nosso enviado, está lá trabalhando pro nosso canal, trazendo muitas informações, então eu vou fazer a ponte aérea e passar o canal Mário Coelho Vasco e o canal Os Vascaínos direto para o Uruguai. Salve, rapaziada, Lineker na área direto do Uruguai, para trazer para vocês as informações sobre o gigante da colina que está fazendo a sua pré-temporada aqui em Punta del Este. O Vasco fez um regenerativo na manhã desse domingo e vai treinar pesado amanhã, na próxima segunda-feira, onde estaremos transmitindo, claro, o treino para vocês ao vivo. Temperatura aqui cerca de 27 graus, muito agradável para uma pré-temporada, né, no Brasil. O calor está muito grande e aqui a gente encontra, né, essa tranquilidade térmica para um bom desenvolvimento do futebol. Eu estou aqui para trazer para vocês notícias em primeira mão, então não perca nada. Um abraço, Edu, e atrás da informação para a galera, valeu! E a informação exclusiva trazida pelo nosso canal hoje, junto com Lineker, Mário e com o amigo Vascarelas, trouxe sobre o amistoso que o Vasco disputou hoje pela manhã contra o Porto Real no CT Moacir Barbosa. O gigante da colina venceu por 4 a 0. E o amistoso foi dividido em dois tempos de 45 minutos, onde o Vasco venceu o primeiro tempo por 4 a 0 e o segundo tempo foi 0 a 0. Os gols, em parceria com o amigo Matheus Gilbert, foram de Patrick de Luca, Barros, Bruno Lopes, jogador do Sub-17 e Luca Orediano. Esse último jogador gera uma polêmica entre a torcida do Vasco. Primeiro, Luca Orediano já está devolvendo a sua casa na Barra da Tijuca para voltar para a Argentina ou ir para outro país. O jogador pediu para sair, o jogador pediu para ir embora do Vasco da Gama, ele quer sair do futebol brasileiro, pois não se adaptou. Só que o Luca Orediano segue treinando com a equipe que ficou no Rio de Janeiro, participando de jogos treinos e vai estar à disposição para o jogo de quinta-feira, às 7h30 da noite, frente ao Boa Vista, lá de Bacaxá. O Luca Orediano, já sabendo que não vai ficar no Vasco, vai jogar pelo Vasco porque tem contrato, ele é obrigado a jogar, ele tem que jogar porque ele é funcionário, recebe em dia. Ao mesmo tempo que você tem um dever de jogar, de fazer o seu trabalho, o clube tem uma obrigação de te pagar. Então, o Luca Orediano tem que honrar o salário dele e vai ter que jogar os próximos jogos, os próximos dois jogos pelo menos, até que seja negociado. Informação de que hoje ele jogou muito bem, a informação que eu tenho é que os adversários do Porto Real ficaram impressionados com o futebol do Luca Orediano e a gente lamenta muito que esse jogador não tenha se adaptado, que não esteja feliz aqui e que queira ir embora do Vasco. Vai fazer falta, mas eu também acho que o Vasco está preparado para substituí-lo à altura e não tenho dúvida que o Vasco vai fazer isso e com certeza teremos bons jogadores para a temporada de 2024. Agora vamos falar de mercado da bola e muitas outras informações aqui no nosso vídeo. Rapaziada, ontem o Vasco perdeu pela Copa São Paulo de Futebol Júnior por 4x1 para o Vitória da Bahia. E o assunto chato que a gente tem que trazer no nosso vídeo agora é a questão de Lucas Eduardo, um jogador de extrema qualidade da categoria de base, um jogador que vai ser aproveitado pelo profissional muito em breve, inclusive pode vir a jogar a partida contra o Boa Vista ou contra o Sampaio Correia em Saquarema. Lembrando a você aí do outro lado, Sampaio Correia, que o Vasco vai jogar contra no Campeonato Estadual, o Sampaio Correia do Rio, não é o Sampaio Correia lá do Maranhão não, beleza? Só para vocês saberem disso também. E o Lucas Eduardo soltou um comunicado alegando ter sofrido injúria racial após a partida enquanto dava entrevista. Ele foi atingido por uma garrafa e relatou o que sofreu. Eu, como torcedor do Vasco, lamento muito que isso tenha partido de um pseudo-torcedor vascaíno, até porque a nossa história sempre lutou contra esse tipo de coisa. E o Vasco, através de nota, também se posicionou defendendo o seu atleta e falou assim O Vasco da Gama repudia as agressões sofridas por Lucas Eduardo e está tomando as medidas necessárias para investigar e punir os responsáveis. As agressões e crimes dessa natureza não serão tolerados e serão fortemente combatidos. O Vasco se posicionando, defendendo o seu jogador como tem que ser. E nós, como vascaínos, temos que apontar e mostrar, toda vez que isso acontecer, para que essas pessoas não passem impune. O vascaíno tem o dever de ser antirracista e não permitir que esse tipo de coisa aconteça. E quanto às crises em relação, às críticas, na verdade, em relação à nossa categoria de base, eu acho que devemos criticar, sim, pela derrota, mas ter justiça na hora de fazer uma análise. Esse time sub-20 perdeu jogadores importantes, como o JP e como o Rayan, jogadores cedidos ao futebol profissional. E além disso, esse time tem mais título do que derrota. Será que é justo falar que esse time é base fraca? Um time que disputou oito competições, venceu cinco, perdeu apenas quatro jogos em mais de um ano. Eu acho que criticar, beleza, mas remar contra os números não é certo, não. Então, por isso, eu trago essa informação para você, torcedor, que está um pouquinho reticente por conta da questão da base. Agora você pode ter pelo menos números e ter ideia de que esses garotos são muito bons e merecem ser respeitados. E além disso, o trabalho do professor William Batista merece ser muito, mas muito aplaudido. E com certeza continuará colhendo e trazendo frutos para o gigante da colina. E é hora de falar de mercado da bola. O Lineker está lá, diretamente do Uruguai, levantando informações de Luciano Rodrigues. E ontem ele esteve no estádio, na partida, vencida pelo Uruguai Sub-23 por 4x1 contra o Paraguai, em amistoso preparatório para o pré-olímpico que vai acontecer na Venezuela, a partir do dia 20 de janeiro. E de lá vem a informação de que sim, o Vasco está negociando por Luciano Rodrigues. Ontem, aos amigos da BTB Sports, inclusive o jogador confirmou que existem conversas com o Vasco por sua contratação. O Vasco já vem há muito tempo monitorando e conversando. E parece que está avançando na negociação de compra por esse jogador, que vale cerca de 60 milhões de reais. O Vasco que já investiu 80 milhões de reais nesse mercado. E tem agora a expectativa de que até quarta-feira algo concreto aconteça. De sim ou de não da contratação do Luciano Rodrigues. E há um otimismo dentro do clube de concluir essa negociação. Negociação concluída é com Juan Esforza, jogador de 21 anos, atleta do News Old Boys, que vai ser contratado pelo Vasco por 19 milhões de reais. A imprensa especializada da Argentina classifica o jogador como muito bom, como grande promessa. Para se ter uma noção, o jogador já esteve na mira da Lazio e da Roma, clubes grandes italianos. E quando tinha 18 anos, foi monitorado e sondado pelo Barcelona, o gigante clube espanhol. É um atleta de qualidade tão alta e de liderança e personalidade tão forte, que é capitão e titular em todas as categorias de base da Argentina, as quais ele jogou desde o sub-15. É um jogador valioso e o Vasco faz uma excelente contratação. O Esforza tem tudo para vir a ser um dos melhores meio-campistas do Campeonato Brasileiro e pode, sim, vestir a camisa 5 do Vasco e se tornar um atleta de extrema, extrema importância para o ano de 2024. Situação envolvendo o Adson. Eu entrei em contato com pessoas ligadas ao staff do jogador que me garantiram o seguinte. Ainda faltam documentações, coisas para resolver. O Adson tem filha pequena também, então não é tão simples a vinda ao Brasil ou ao Uruguai. Pode ser que demore um pouquinho para o nosso Adson chegar. Ou, claro, as coisas podem se resolver de forma mais rápida e aí sim traremos a informação para você aí do outro lado. O fato é que o Adson também, muito elogiado, inclusive o Alex, que foi diretor das categorias de base do Corinthians, trabalhou dentro do Corinthians, ex-jogador, falou sobre o Adson e elogiou muito o atleta que está acertado com o Vasco da Gama. O gigante segue no mercado e com grandes notícias, mostrando que quer gastar dinheiro. O cofre está cada vez mais aberto. E mesmo depois da expectativa ser diminuída pelo Alexandre Matos na sua entrevista coletiva na segunda-feira passada, o Vasco, pouco a pouco, vai caminhando e vai reforçando o elenco e gastando dinheiro. É um dos clubes que mais gastou nessa janela já. E contando, porque ainda vai contratar mais um ponta, ainda vai contratar mais um volante, um lateral esquerdo reserva, talvez um goleiro reserva e quem sabe até um meio campo. São muitas contratações em pauta, muitos jogadores oferecidos. Então a gente está aqui sempre a postos para trazer informação para você em primeira mão. E amanhã vamos transmitir ao vivo, direto do Hotel Solanas, o treinamento do Vasco, que será aberto à imprensa e o Lineker vai estar de lá fazendo a transmissão. E eu daqui sendo host, recebendo o meu amigo Lineker e trazendo as informações para a tela para você, aí do outro lado. O Adson, desde que eu cheguei para ser coordenador no Corinthians da Base, ele já foi um menino que chamou atenção. Lógico que ele é magrinho, ele vem de uma criação, até se alimenta de repente. Hoje ele vem melhorando a alimentação dele. Só que o tamanho dele, cara, interfere muito pouco. Porque de verdade, cara, você vê nos treinamentos que hoje, sempre, o chicote estrala, né? Os caras não acham ele, cara, porque ele é muito ligeiro, sabe? Chega sempre atrasado. Então ele sempre, dos dois lados ele consegue ajudar. No Corinthians, quando ele sobe profissional, ele se encaixa bem com o Silvinho, mas pelo lado esquerdo, que ele deu equilíbrio. Só que daí, de repente, ele machucou que ele teve aquela chegada. E depois chegou o William, chegou o Roger Guedes, enfim. Aí ficou uma concorrência um pouco ruim para ele. Porém, nesse período de amadurecimento, o Adson, principalmente quando joga dentro, os caras não acham que ele vale carimbo, ele vale carimbo, ele não para, ele é muito dinâmico. Ele é intenso. Só que em muitos momentos, eu sempre tentando estar perto dele e falar, esse cara com o talento que ele tem, quando ele pega a bola numa beirada, e o Paulo sabe, Pedro Ebrard, ele está mais longe. Exatamente. Quando ele pega uma bola por dentro, ele, um Willian da vida, esses caras habilidosos, cara, a hora que você abre, você tira um, abre um campo. Tira um, abriu tudo. Abre um clarão. Então ali ele pode realmente, primeiro, ele pode ser mais assistente, que ele tem condição, ele pode fazer mais gols. Então ele pode acabar sendo mais criativo, dependendo daquilo que a maturidade, que o tempo de jogo vai acabar trazendo muito boa, muito boa a contratação do Vasco. Amigos vascaínos, por aqui me despeço nesse domingo maravilhoso, e uma semana que eu confesso para você, eu estou muito ansioso por tudo que há de vir. Lineker estará trazendo informações, nós estaremos aqui trazendo informações, e o Vasco vai avançar, principalmente por contratações. E além disso, é a semana que vamos matar a saudade do nosso amor maior. Gigante da Colina vai entrar em campo na quinta-feira. Então uma semana maravilhosa, eu desejo que você tenha um fim de domingo abençoado ao lado da sua família, e você se estiver trabalhando, um excelente trabalho. Deixe seu comentário, seu like, e receba o meu abraço. Que Deus te abençoe, estaremos juntos em breve novamente. Tamo junto, aquele abraço, e valeu. Tchau.